Como que alguém chega no cat? Me ensina isso pra ficar famoso no trap também. Mano, eu acho que tem a ver com ouvir muita música. Antes de mais nada, é ouvir muita música. De vários estilos diferentes. Isso abre o seu cérebro musical, né? Faz sentido. Mas isso não te dá a habilidade de fazer o cat. O cat é outra parte do aprendizado musical, eu acho. Que é você saber identificar o que move as pessoas. Dentro da sua essência musical. O que te move, você identifica isso certo. Você identifica isso no padrão da música. Você fala, opa, entendi qual o padrão que me move. Aí você tenta replicar isso. Não, só pra deixar mais claro ainda. É aquilo que faz parte da sua essência musical. Do seu jeito de fazer música. Que comove as outras pessoas, os ouvintes. Entendeu? É que eu sou inexperiente, mas como que você chega nisso, cara? Como que você encontra o seu eu musical e encontra o que dentro de você move as outras pessoas? Parece ser... Na verdade, isso é o desafio de todo artista, né? É. E é um desafio que nunca acaba. É pro restante da carreira. Mas eu acho que... Isso é um processo de feedback. E você começa com seus amigos. Depois o seu bairro, depois a sua cidade, depois... O seu público. É, exato. É um processo de formação de público, né? De cativar as pessoas. E você vê que com o passar dos lançamentos, né? No meu caso, principalmente, que é uma crescente. Até chegar em Anos Luz, que foi a nossa primeira música que fez isso. Que fez isso. Entendeu? Que fez essa parada de cativar todo mundo e fazer os outros prestarem atenção. Que, opa, tem alguma coisa diferente ali nesse cara. Exato. Esse cara é bom. Exato, exato. Isso foi em três meses. Três meses de inspiração. Não, não, não. Essa música não foi essa que lançou depois desses três meses? A gente começou em 2015. Isso foi em 2017. Entendi. E nesses três meses você ficou... Foram dois anos aí de desenvolvimento até a coisa... Até o... Começar a receber proposta de show. Eu lembro que... Quando essa música lançou, que foi Anos Luz, A gente fez o nosso primeiro show fora do estado. Que a gente pegou um ônibus e foi pra Teresina, no Piauí. Tá ligado? Aí a gente fez um show em Teresina. No dia que essa música foi lançada. E foi o nosso primeiro show fora do estado. Antes disso a gente só tinha aberto pra outras bandas de rap, Outros artistas de rap e tal. É... E aí foi o primeiro up, assim, que a gente deu. É, o estouro, o primeiro estouro. Demorou um pouquinho pra ser estouro, Mas foi o nosso primeiro milhão de views, assim. Entendi, entendi. Milhão de views. Entendi. Um milhão de views, assim. A gente... Caraca, um milhão, mano. É um marco. E ainda mais nessa época que... Realmente, se fizesse um milhão... É... Não era qualquer um. Não era qualquer um. É difícil atingir. Fazia a diferença, realmente, tá ligado? Sim, não, mas... Dentro do cenário. Hoje em dia tá mais... Hoje não é milhão, é dez milhão agora. É dez, vinte, cem milhões, tá ligado? Mas um milhão ainda é um número insano. Mano, eu acho que é um número difícil até pra música mesmo. Não é muito fácil. Hoje em dia, se um artista pega um milhão no seu clipe, Ele tá indo muito bem. É, tá mandando bem. Sim. Assim, eu acredito que... É... Os números, eles são importantes. Eles falam muito sobre o artista. Mas aquele artista que consegue ter um público fiel, mano, Ele vai longe. Também acho. Tá ligado? Ele vai muito longe. Independente de se ele... Tiver sempre quebrando recordes ou... Enfim.